A identidade visual da Facop mudou. Aline Mendes, aluna do sétimo termo de publicidade, desenvolveu a nova logomarca da faculdade, que foi aprovada pelos professores. Qual a importância de participar de concursos como esse? Eu acho que o concurso é importante porque ele mostra para o aluno que ele já tem capacidade de trabalhar no mercado de trabalho. A partir do momento que a faculdade escolhe um trabalho que o aluno fez, ela mostra para ele que ele é não só um aluno aqui, um pagante, mas que ele faz parte mesmo da faculdade. E é um reconhecimento muito legal da faculdade de usar esse trabalho do aluno. Em quem você se inspirou para fazer a arte? Quando eu fiz a arte, eu pensei em unir dois ícones, tanto da publicidade quanto do jornalismo. Por isso, eu coloquei o galo e a foca no símbolo. Ao mesmo tempo, eu queria mostrar que, mesmo sendo duas áreas tão diferentes, elas são interligadas. Por isso, eu usei um símbolo parecido com o do Ying Yang, para mostrar que, sendo diferentes, mesmo assim, elas necessitam uma da outra. Foi essa a ideia. Obrigada, Aline. Daniela Silveira, para o Minuto Notícia.